E aí Tô maluco Esse cara é extremamente cabaço Tenho certeza que se eu não comi ninguém, esse cara também não come esse GTM atrás de mim, velho. Que porra é essa? Esse cara nunca fez sexo na vida dele, mano. E eu também não, mano. Mas a gente tá junto nessa, velho. Meu Deus, eu entrei dentro da água. Eu lufinei tudo. Meu Deus, eu lufinei tudo. Matei o águia. Tô com a minha bala. A facada é mó vijão, medroso. Tem mó mole pra ele, ele ficou com medo. Seu pai tá aqui do lado, vamo foder na cautela. K7 gordo. Rodei, 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 rodei. Rodei, rodei, acontece, acontece. Pode levar, pode levar. Pode levar. Matei alguns ainda, dei um prejuízo. Foda-se. Foda-se também. Tinha aqui numa batida. Pode dar homicídio, quadrilha. Pode dar tudo que ia me divertir um pouco. Ele é isso. É isso, boy. Obrigadão, mano. Tão mesmo me divertindo, né, boy? Valeu, boy. É justo, justo. Você é o melhor, facada. Derrubei um atirador, alguns policiais, e é isso. É isso. Parabéns, irmão. Você é o cara. É nóis, tia. É nóis, velho. Fala, ó. Vamos embora, vamos embora.